Segundo bloco, Mundo Rock, Nico e Adriano, que como já falei, é dupla sertaneja. Nico, como é que é essa volta com o Adriano? Você já comentou no primeiro bloco, mas... Cara, foi assim, Hugo, na verdade, você que deu aquela influenciada, eu vim aqui pra dar uma conversada, tu já adiantou e o Adriano Serginho se conhece muito, eu não precisou nem muita conversa. Tinha outro, não? Não, não, na verdade, eu gosto de tocar com a pessoa que eu me sinto seguro, é um cara que sabe passar uma tranquilidade, uma segurança pra cantar junto, eu não tenho nenhum. Ele tem que tocar daqui a pouco no Madrilenho, que ainda bem que é sócio aqui da casa, né, Adriano? A gente nunca ensaiou também. Pois é, eles estão tocando direto, moçada, tem mais essa, mais duas, Adriano? Mais. Eu tenho que te liberar, nós temos que ir pro Madrilenho correndo, você não é um apanho, né, cara? Vamos lá, eu vou fazer uma, então. Então tá, moçada, com vocês, Nico e também Adriano. Eu tenho que te liberar, nós temos que ir pro Madrilenho correndo, você não é um apanho, né, cara? Eu tenho que te liberar, você não é um apanho, né, cara? Eu tenho que te liberar, você não é um apanho, né, cara? Estas lá Adore na igreja E se você quiser Não quiser tudo bem Eu venho Mas deixe-me só entender Ora quem salva o salvo Você sabe como é Onde é pra onde lá for Porque a fé Virei ficar pra você Porém a minha cor Está afirmando Não está vazando O que você precisa Porém a minha cor É pra onde lá for Amém. 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 Amém.